A ordem do dia 11 de Shvat A ordem do dia, como começa o dia de um Yehudi, um dia judaico? A ordem do dia começa com o Deani, a primeira prece que nós recitamos ainda na cama, logo a acordar, antes ou imediatamente depois de abrir os olhos, a primeira coisa que nós dizemos, ainda antes de lavar a mão, ou mesmo antes da lavagem ritual das mãos, a ordem do dia começa com o Deani, o Deani significa, e a tradução dessa oração curta, de duas linhas, agradeço perante ti, agradeço a ti Deus, nós não mencionamos o nome de Deus, mas dizemos, agradeço a ti, rei vivo e existente, que devolveste a mim, minha alma, com piedade, grande que ele nos traz, grande a nossa frente, mas na verdade grande a confiança que Deus deposita em nós. Isso é pronunciado, essa frase, esse agradecimento, essa oração é pronunciada antes da lavagem ritual das mãos, mesmo que as mãos ainda estejam impuras, se diz que depois que nós dormimos, as nossas mãos estão no estado de impureza, por isso, logo que acordamos, é necessário proceder uma lavagem ritual das mãos, o Netilat Yadain, essa lavagem ritual das mãos, nós pegamos como um copo, uma caneca, e despejamos água sobre as mãos, três vezes de forma intercalada, na direita, na esquerda, na direita, esquerda, direita, esquerda, isso é a forma ritual da lavagem do Netilat Yadain, da lavagem purificadora das mãos, mas esse Modeani nós recitamos ainda antes dessa lavagem, mesmo que as mãos ainda estejam impuras. Então, o motivo técnico na Allahá para isso é porque nessa oração, nesse Modeani, não consta o nome de Deus, de fato, a gente não poderia pronunciar o nome de Deus antes de fazer a lavagem ritual das mãos, já que nós, quando nos acordamos, elas estão no estado ainda de impureza, e para recitar, evocar o nome sagrado de Deus, temos que, antes, purificar as mãos. Mas, esse é o motivo técnico pela Allahá, que ele nos traz o motivo mais místico e profundo, ele nos diz por que se fala o Modeani, mesmo antes do Netilat Yadain, da lavagem purificadora ritual das mãos, pois todas as impurezas do mundo não conseguem purificar o Modeani de um judeu. Modeani, essa oração de reconhecimento, de agradecimento que um Yehudi faz para Deus, Deus, obrigado por ter me devolvido a alma, logo que ele se desperta, obrigado por me dar mais um dia de vida, por estender a minha existência. Esse reconhecimento e esse agradecimento a Deus é uma coisa tão sublime, tão elevada, que ele nos diz que não há nenhuma impureza do mundo que consiga impurificar o Modeani. Por isso, o Modeani pode ser dito, e, de fato, ele é dito mesmo antes da lavagem ritual das mãos, porque ele está acima de qualquer impureza. E isso nos ensina algo muito importante, diz o Ayom Yom, ele, o Yehudi, pode estar incompleto, impuro, não só após ter dormido, mas, em função das suas atitudes, do seu comportamento, ele pode estar incompleto nisto ou naquilo, mas o Modeani permanece intacto. O Modeani de um Yehudi, ou seja, a gratidão e reconhecimento a Deus, inerente de um Yehudi presente dentro de si, esse reconhecimento, essa fé, esse agradecimento a Deus, isso é algo que sempre está intacto. Isso nos fala o Ayom Yom de Onze de Shvat. Isso é algo recorrente na Hasidut, e algo muito importante. Os nossos livros enfatizam de sobremaneira o conceito, a importância desse Modeani. Inclusive, essa questão, que é uma questão técnica pela Allahá, O nome de Deus não consta no Modeani, por isso ele pode ser dito antes da lavagem ritual das mãos. Então, na Hasidut se explica que o nome é algo importante, mas, ao mesmo tempo, externo e superficial. Teoricamente, uma pessoa vivendo numa ilha deserta não precisaria nem de nome, porque o nome é utilizado para os outros lhe chamarem. Quando os outros querem lhe chamar pelo nome, eles utilizam o nome. Então, o nome está vinculado à pessoa, mas não essencialmente. Por isso, pode haver duas, três pessoas portadoras do mesmo nome, mas são pessoas de personalidade ou caráter totalmente diferentes. Então, o nome é uma identificação, tem um vínculo com a pessoa, porém, é apenas superficial e externo. Da mesma forma, quando nós nos referimos a Deus, ao Criador, existem os nomes sagrados de Deus. Mas os nomes sagrados de Deus, com toda a sua importância, com toda a sua santidade, eles ainda indicam, estão relacionados a um nível mais superficial da divindade. Existe, porém, aquilo que é a essência da divindade, aquilo que nem pode ser definido por nome nenhum. O infinito, ilimitado, porque qualquer nome dá uma característica, qualquer nome, ele atribui algo, e isso, para Deus, já representa algo limitativo. Por isso, a essência de Deus não é chamada por nenhum nome, está acima de todos os nomes. E se fala que isso evoca o modeani, o modeani que não contém nenhum nome de Deus, porém, ele contém, ele faz referência, ele nos remete à própria essência divina. Interessante notar que o Baal Shemtov dizia que o primeiro pensamento da pessoa, ao se acordar, a primeira fala e a primeira ação, elas são preponderantes para o dia todo. Elas têm influência e impacto sobre como vai ser o dia da pessoa. Por isso, um Yehudi procura, logo, ao acordar, a primeira coisa, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, reconhecer a energia divina, saber que nós estamos aqui apenas porque assim ele permite e ele deseja, e ele que nos concede a vida e a existência. Então, um Yehudi, o primeiro pensamento dele, ao acordar, deve ser voltado a Deus. E agradecimento, reconhecimento. A primeira fala deve ser essa oração moderninha, a primeira ação deve ser a lavagem ritual das mãos, etc. E se fala que essa primeira declaração do Yehudi, logo no início do dia, ela tem esse efeito especial de fazer com que o dia todo caminhe de uma forma diferente, de uma forma mais elevada, de uma forma mais espiritual, de uma forma mais judaica.